Você tem algo pra se defender, pai? Ô pai, foi um buraco Não, pai, foi fedido demais Mano, eu treinei com ele o peito, o treino inteiro Ele acabou caído de fit, pai Eu sei como dois puxaram nós lá Você não ficou sem graça, não? Pergunta pro Matheus, né, Matheus? Ele soltava umas bumbas lá, moleque Meu Deus do céu Tem vergonha não, moleque? Oi, pai Você ouviu aí o que eles vão falar? A bumbum é pra mim, moleque, você viu? Foi quem? Você que soltou aquela bumba? Assume, assume, assume Porra, que bumba fedida, hein? Só pegou você no meu canal girando Teve uma hora que eu tava de longe, tipo Na academia foi a minha ideia Seguido, pai E aí? A PT, né? 30 ó, vamos 30 ó Isso aí é o preço do In Alfa O preço do In Alfa mais pedido da minha vida Foi, pai Mano, começa a dar dor de cabeça É um bagulho inacreditável O que você vai fazer aqui, pai? Vou mandar um arranjinho, pai Pra você ou pra todo mundo, cara? Vou fazer pra galera já E cabe aí? É, ué Tá limpo aqui, o que tá acontecendo? Você viu, pai, botaram o Word Botaram o Word aqui, mano O que aconteceu, moleque? Tá tudo limpo aí Foi isso que eu limpei Foi você? Foi Duvido? Foi sim Você limpou? É sério isso? Não, não Atitude, viu? Mudou, você não Tá lá, porra? Que isso? Quem pagou 50? Ela falou que não recebeu nenhum 50 reais Ah, não recebeu nenhum 50 reais Trabalho frio, né? Isso aí, gostei da atitude, viu, galera? Limpou, quietinha Quando falou, eu tinha pensado que ia ter sido o Cindy Tá bem? Sumiu o dia inteiro? Mas você tá rouca com o quê? Eu lembrei que eu viajei Curtiu lá em Curitiba, né? Não, não, não O ar-condicionado do ônibus E aí, de noite, a gente saiu, lembra? Entendi Cuidado com sua imunidade aí, né? Tá baixo Tô bebendo multivitamina Entendi Então é isso aí, pai E aí, pai, tá sobrevivendo a casa maromba aí? Tô vivendo os melhores dias da minha vida Aprenderam muito, pai? Estudo na plataforma Foi pro primeiro clipe de funk Vi muita coisa Você foi lá, pai? Primeiro Foi E aí, como é que foi? Choveu? Choveu Foi experiência única A primeira vez a gente não te esquece, né? Olhei cada detalhe que tava acontecendo ali Como é feito Como é quebrada abraça, tá ligado? O artista Mesmo ele não sendo tão famoso É massa, mano É isso aí, rapaz Vamos junto E aí, não teve live? Por quê? Vamos fazer live de madrugada, então É isso aí Fazer de COD Não, ela vai fazer E aí, ela vai... Você vai falar ou vai atrapalhar a live dela? Não muda Não muda? O fundo dela é mais alto que o meu Não, o microfone dela pega mais o que eu fiz dela Hã? Não, se ela fizer ali, atrapalha o dele, não atrapalha? Não fala muito alto, não, pai Só Quando a gente vier falando, a gente não fala aqui É É Vamos ver, eu tô curioso pra ver essa live aí Eu quero ver essa live aí Aí, ó Olha o sofá aí, ó Olha o rostozinho lá renderizado Tem uma semana de MC sofá também É o segundo vídeo do dia lá renderizando lá Tem isso, pai? Segundo vídeo renderizando aqui, ó Isso, Vitão... E aí, tá matador? Tá bom Você acha que vai virar um jogador aí? Vai, vai Tá carregando o time desse toda vez? Eu comecei isso, só no vídeo Eu comecei isso Dá um, dá, eu acho que eu ia, isso aqui, pô Isso aí de galinha Mas tem proteína, tem carbo, alguma coisa? Eu não sei nem o que tem, só sempre ia Então você toma Naquele dia que a cremosa tá na situação Mas como é que você suja essa ideia? Sangue de galinha, pô? Eu tava aqui agora Aí Surgiu a ideia Onde é que vai adiar sangue de galinha? Deixa comigo Você toma isso pra mim, ó Se ele morrer, ele vai cortar uma maciza por aí, pô Já para ali, já Já pega pra nós Sangue de galinha É fresco ainda, né? Fresquinho gelado É Esse barulho aqui tá impossível fazer live, hein? Espera aí, pô Não foca o dedo, ele ficou mais chique Quebrou o dedo, pô? Espera aí, depois corta Esse barulho aqui é embaçado fazer live Os caras tá gravando o clipe aí, ó Agora a manomba tá cheia, hein? Preciso alinhar, é mansão, manomba Atualizou, tão gravando o clipe aí, ó Cortar nosso cabelo hoje, pai? Não, pai Dá um talento aí Meu cabelo voltou a crescer, galera Não sei o que é não, mano Na verdade eu sei o que é, né? Eu tava bem cara Se você ver meus vídeos anteriores aí Pairo, meu corte não tem segredo, mano Raspa do lado Não, nem curto muito da gravinha, mano Mas é quebrada no mais alto mesmo É, no mais alto Mas pode só deixar um pouquinho Só bem de lado Isso aí, tranquilo? Tranquilo, mano Trampa onde, pai? Vai Mauá Mauá, saiu lá de Mauá pra cortar nós aí Vai dar um talento na rapaziada aí Pô, tamo junto, fala o seu Instagram pro rapaziada assim aí EvertonTMJ Aí vocês cortam o que? Na barbearia, como que é? Barbearia Qual foi o nome lá da barbearia? Tamo junto, barbearia Barbearia, tamo junto, Mauá Fidelizando com a casa aí Alguém mais vai cortar o cabelo ou não? Eu acho que eu não, mano Vamos não? Esse aí eu cortei do pobre louco do alemão Vamos ver quem que vai cortar mais aí Vamos ver Eu não sei, né? Se vocês me conhecem, né? Só como o Toguro O brincalhão, o Toguro isso, aquilo Mas eu tenho uma grande responsabilidade Com os meus patrocinadores Além de ser patrocinado Eu ajudo nas ideias Criação de marketing E eu tenho um grande relacionamento com eles, né? Tão um relacionamento que eu Eu acabei de mandar A Sayuri, né? Pro meu patrocinador patrocinar ela Porque eu senti uma energia nessa garota muito grande Eu senti uma Uma bondade muito grande, né? E eu vejo que o mundo é mau O mundo é cruel E eu quero ajudar essa menina, sabe? E eu mandei pra eles Na Erox Não sei se vai dar pra fixar aqui Primeiro patrocino dela Será? Ficaria feliz por ela Vamos, estamos juntos Fechamos Por 100 meses Pra avaliarmos juntos A continuidade Se você está recomendando Eu vou junto Então, galera Eu vou fazer uma surpresa pra ela Já acertei o valor Que eu vou dar pra ela mensal E eu vou dar o primeiro salário pra ela já Aqui agora, né? Eu tenho o valor Negociei E eu acho Eu acredito que vai ser Um valor Muito Sabe, mano? Ela vai Não sei a reação dela Mas acho que ela vai ficar muito feliz Porque Eu acredito que ela não está ganhando nada As lives dela estavam Ela falou pra mim que estava na baixa, sabe? Isso estava desanimando ela Então eu pensei Mano, o que eu posso animar essa garota, né? Então eu pensei no patrocínio Então desde tarde eu estava Puta, vou Será que eu peço? Será que eu peço? E pedi um patrocínio pra ela E a Rox Energer Meu patrocinador Patrocinador Que eu comei pro DN também Aceitou patrocinar ela Então eu sou muito grato A Rox Rox Energer Que está junto com a gente aí Um energético dos gamers, né? Que a gente usa aí no Zoom No Carnaval também E eu vou lá Só que eu pensei Dar uma trollagem nela, galera Eu pensei Dar um susto no caroçomzinho dela Igual eu dei pro pobre louco Se for lá Eu vou dar uma trollagem nela Lembrando que eu não sei A reação dela Lembrando que é uma trollagem Lembrando que Ela é uma garota excepcional Eu estou junto com ela E vou proteger ela até o final Mas vou fazer uma trollagem Eu não sei o certo Deixa eu ver se eu tenho os produtos Aqui da Rox E pra ela já Produzir e animar ela Ó galera Rox Energer aí Energetico Que ela vai utilizar Pra ela fazer as lives, né? Ao invés dela utilizar a Red Bull Ela utiliza o Rox Uma mistura Que ela faz Na coquetela Rox mesmo Camisa Rox Eu não achei nenhuma Que caiba pra ela Vou dar a minha Né? Depois a galera Manda uma pra ela E aqui já está o valor De ajuda de custo dela Você é a mais nova Patrocinada Rox Só que A gente tem que dar Uma trolladinha Né? Ela vai pegar um patrocínio Já de seis meses fixo E tem que dar uma trollada Né? O que vocês acham? Peço muitas desculpas Se vocês não gostarem Da brincadeira Mas é só uma Uma brincadeira Vamos ver o que que eu Não sei nem o que falar Não sei Se eu pedir pra ela ir embora Não sei Se ela está gostando da casa Não sei o que que eu falo Vamos ver Pai, eu acho que você Que vai ter que fazer Essa trollagem Pai, você chega Eu vou gravar na moita E você chega falando Que, mano Eu não curto muito você É Puta, eu fui no clipe hoje A galera falando mal de mim Porque eu estava andando com você É Mas eu falo Puta, e agora? Aí Aí eu gravando assim Se tem uma coisa pra falar Aí deixa Sei lá, mano Não sei o que falar, pai Quando ele pegar o áudio No celular dele Assim pertinho E vai lá de longe Então eu vou gravando Não sei, pai Não Eu vou tentar Meio teu louco Vou tentar Mano, eu sou muito ruim Pra trollagem, velho Tentei trollar O talpó Não, eu vou tentar, pai Não, eu vou tentar Vamos lá Tentar fazer Desliga a TV Já baixa a TV lá E vamos tentar De novo Não sei como falar com ela É Isso aí, Yuri Preciso falar com você, mano Assunto muito sério Eu não sei nem como falar, mano Mas É Eu não sei como falar, mano É Eu sei que eu te chamei Pra morar aqui na casa, né E É Aconteceu algumas coisas aí Com o patrocinador meu Eu queria deixar gravado Eu queria deixar gravado aqui Pra Porque eu também fiquei chateado Sabe Do que aconteceu E ele me pediu pra Tirar você da casa E eu me sinto muito Insustiçado Em ter que falar isso com você Porque eu não Não é da minha índole E Eu sei que você abdicou De muita coisa Pra estar aqui hoje Eu quero deixar Bem claro aqui Pra vocês Que eu não tô Tendo preconceito algum Meu patrocinador Inclusive eu fiz o desligamento E Só que eu tenho Contrato a seguir E eu quero que você Pra não prejudicar a casa Que você saia da casa Você não vai me levar a mão Me dá um abraço Um abraço Um abraço Seja bem 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 Teve gente Que pensou que era verdade Você pensou que era verdade? Eu pensei que era verdade Eu fiquei mesmo Tinha que deixar ele Pegar as coisas até ele Ah, mano Mas eu fiquei Você achou que era verdade? Você ficou muito mal, mano Sabe o que eu sabia Que não era? Se um patrocinador Ousasse fazer isso contigo Tu mandava ele cantar Ah Então Sayori Esse aqui é um patrocinador Que é o meu patrocinador Eles estão focando no gamer E Eu corri atrás pra você, mano Acho que você é uma Garota que merece Você lutou pra estar aqui E Venceu muitas dificuldades Pra Conseguir estar aqui com a gente E você Abriu mão de muita coisa Que eu sei Pra chegar aqui com a gente, mano E não é fácil E eu sei que nessa luta Ia ser um pouquinho fácil Por isso que Eu pedi pra empresa Te ajudar Então esse valor Que você tá recebendo aí Tá fixo por seis meses Vai renovar Dependendo da sua evolução E vai aumentar também De acordo com a sua evolução Eu acho que É uma grande oportunidade Pra você De acordo com a sua evolução Eu acho que É uma grande oportunidade Pra você Começar a dar um início Aí na sua vida Seja bem-vindo ao time E aí E aí Mas você tá chorando por quê, pô? Porque sim Porque sim? Pô, chorar não é comigo não, mano Não gosto das pessoas Pô, mas quem é que tá chamando aí, pai? Ô, pai Olha os caras aí Abre aí, pai Africano aí, pai Olha esse africano, pai Conheço de novo Africano, pai Gigante Aham Gigante Desliga aí, pai Mas você tá chorando por quê? Não, vocês não sabiam nada Não, mas às vezes pode ser sério Você achou que era verdade, Dani? Não, eu não sabia que era mentira Por quê? Não, você chegou junto mesmo Não, mas a gente tava lá fora Eu sabia que era mentira Porque se algum patrocinador mandar tirar Você jamais ir tirar pelo patrocinador Você cortar o patrocinador E ela merece, pai? Merece, mano Tá chorando, tá chorando Porra, rapaz Borrou a maquiagem, mano E você tem uma missão, mano Parar de ser tímida Vai conseguir? Tá feliz? Você esperava isso? Mano, você é uma streamer patrocinada agora, mano Hoje é que dia? Hoje é o primeiro patrocínio de muitos aí Primeiro de muitos, né? Hoje é que dia? Hoje é dia 63 Então todo dia 16 Pode contar com esse valor nosso Vai chegar produtos pra você E eu vou passar o WhatsApp do patrocinador Pra ver como é que você alinha as postagens aí nas suas redes Tá bem? Fala alguma coisa aí Tô curioso, pai Mas o que que você passou no momento? A hora que eu falei, pô Ah, sei lá Por que você sabe o que eu tô passando? Eu sei Mas você acreditou? E aí você pensou o que? Fudeu? Ou você falou, ah Não vai voltar pra casa, pô Para, pô Não vai voltar pra casa mais Só sai daqui quando tiver voando Todo mundo aqui, né? Já sabe E aí, Beto Ajudar essa menina agora, né, pai? Por que que eu vou precisar de patrocinador? Porque você é um preguiçoso, pai Menina, trabalha aí, ó 24 horas E aí, Muralha Achou que você chegou a ver, pai? Eu vi, pai Eu não sabia que era trollagem Por que? Porque nem o patrocinador Não ia aceitar isso, não Porque a gente não sabia logo Sabia logo? Mas eu não sabia Eu não sei o ruim de trollar, pô É Isso aí eu sabia E você? Eu sabia que era trollar Porra, eu sou muito ruim E você, pai? Vem de onde? Mano Vindalapa, Pirituba Mas por que Congo no Insta? Qual a ideia? Porque eu sou africano, veio do Congo Entendeu? Mas é... Cadê? Mostra o RG aí É Congo mesmo, velho? Sério mesmo, africano Cadê a genética da África aí? Seguinte, rapazado Próximo vídeo Não, calma A gente vai mostrar a genética do Congo Aí achamos esse menino perdido Aí Você queria estar aqui, pai? Conhecer a casa? Claro, sempre, mano Muito, muito, muito Eu acho que é um projeto que ajuda muito Entendeu? Mas você nasceu na onde? Sou da República do Congo mesmo É não, pai? Sério mesmo? Quer RG? Não, calma É o próximo vídeo, né, pai? Demorou Mas você nasceu lá mesmo? Nasci lá Cheguei aqui no Brasil Com cinco anos, pai E faz o que da vida aqui? Aqui eu sou educador físico E atleta Categoria Médios Fisiques Aê, pai? Trouxe aí Vamos ver esse shape aí Vai competir quando agora? Então É maio Maio? Tá aí, né? Tá aí, tá, pai Uma preparação Vamos ver o que o africano tem pra nós Seu apelido é como, pai? Rei do Congo Por quê? Rei do Congo, pai? Rei do Congo Vou querer entender essa história aí, rapaziada Então é isso, mano Se você curtiu a trollagem Que eu não sei fazer trollagem Mas se você curtiu Saiu ele que tá patrocinado Sem choro, hein? Já tá boa, já Guarda suas coisas ali Do patrocínio E é isso, amor Meio quilo de comida, pai? Não Um pouquinho hoje Então é isso, pai Nós tamo junto